E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, temporada nova, quero pedir uma ajuda a vocês a me apoiar na loja de itens, tá moçada, se você comprar o passe eu fico muito grato você me apoiando, então só pôr a tag Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante, vim trazer pra vocês tarefas que liberou hoje, tá, liberou agora a tarefa temporada atual, tá, eu vou ajudar vocês a completar essa tarefa do sindicato, tá, que é vença o jogo de fliperama na grande granja, caiata ou na costa, deixa eu ver aqui, em disposta, então nesses dois locais, tá marcando os locais aqui, então você vai ter que ir lá e vencer um fliperama e eu vou mostrar pra vocês como completar esse desafio, tá, é de estágio, qualquer coisa eu trago todos os estágios nesse vídeo, se não eu trago em vídeo separado, beleza, então vamos pra lá pra gente completar a primeira tarefa aqui. Então tô caindo aqui no local marcar, tá travando um pouco, não sei se é por causa da atualização, mas já vou cair aqui no local e vou mostrar pra vocês como vocês vai aí completar aí o fliperama, tá, você viu que marcou vários locais e nesses locais tem um fliperama pra você fazer o desafio, beleza, pode ver que tem um pontinho ali, vamos ver se nós dá conta de fazer, né, provavelmente vai cair mais gente aqui conosco. Beleza, pelo jeito não caiu ninguém, vamos aqui no onde que tá o fliperama, é só você em qualquer fliperama, tá, que você consegue, tá aqui, é só você clicar aí, aqui tem a bolinha, tá, você só clica no pra baixo, tá, e vai seguindo ali as flechinhas, tá, até você passar ela aí nesse negócio, ó, beleza, então é só você ver, peraí, Então você viu aí bem fácil Eu sabia, trabalho pro sindicato da paz, acho que podemos providenciar a aventura que você tanto procura Tá vendo essa cidade grande e bonita no mapa? É minha cidade natal e ela tá em apuros Se tiver afim de salvar o dia, pega uma das nossas motos e vai dar uma volta O freio fica no lado esquerdo ou direito? Ai, tanto faz, você não vai precisar mesmo? Então você viu, vai ter a bolinha aqui, é só você ir passando ela assim como eu fiz em sequência, com as flechinhas, até você chegar no X, que nem eu completei aí, tá, então você vai olhando conforme tá a bolinha ali e vai descendo pra você completar E aí